Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à Computação. Vamos falar hoje sobre Classificação das Ciências, Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Mas o que é Ciência? Pode-se entender que a ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona e poderia funcionar. Assim, o termo ciência exclui várias atividades humanas, como por exemplo o desenvolvimento tecnológico, já que este não necessariamente busca explicações, mas sim soluções. Dentro do conhecimento, dentro da árvore do conhecimento, nós temos várias áreas do conhecimento distintas. Nós temos as ciências agrárias, as ciências biológicas, as ciências da saúde, as ciências exatas e da terra, as engenharias, as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, a linguística, letras e artes. Dentro da grande árvore do conhecimento, temos todas essas áreas. E dentro da área de ciências exatas e da terra, nós temos as áreas sendo matemática, probabilidade estatística, ciência da computação, astronomia, física, química, geossciências e oceanografia. Todas essas áreas do conhecimento estão dentro da grande área de ciências exatas e da terra. E ciência da computação, dentro de ciências exatas e da terra, nós temos várias sub-áreas do conhecimento dentro de ciências da computação. Nós temos teoria da computação, matemática da computação, metodologia e técnicas da computação, processamento gráfico e sistemas de computação. E o nosso curso, sistemas de informação, está dentro da sub-área metodologia e técnicas da computação. Então, o sistema de informação está dentro de metodologia e técnicas da computação, debaixo desse guarda-chuva chamado ciência da computação, dentro da grande área do conhecimento, ciências exatas e da terra. É aí onde estamos localizados. E essas sub-áreas da computação, algumas delas, são muito próximas das ciências sociais e humanas. Eventos em sub-áreas distintas são diferentes entre si. Por vezes, um membro de uma sub-área da computação tem dificuldade em entender o jargão ou mesmo a metodologia de outra sub-área. Então, é interessante a gente dar uma olhada na computação agora, como um todo, porque ela não é um tipo de área do conhecimento que está engessada dentro de um determinado tipo de ciência. Então, nós vamos ver as classificações dessas áreas da computação, das sub-áreas da computação, de forma a tentar encaixá-las em alguma ciência pré-estabelecida, um tipo de ciência conhecida. Então, nós vamos começar falando, então, dessas classificações das sub-áreas da computação. Vamos separar as sub-áreas em ciências formais e ciências empíricas. Pode-se dizer que as ciências formais estudam as ideias, enquanto as ciências empíricas estudam as coisas. Então, dentro das sub-áreas da computação, nós temos a teoria da computação e a matemática da computação, que estão ligadas, estão classificadas dentro de ciências formais. Dentro da teoria da computação, nós temos computabilidade e modelos de computação, linguagem formais e autômatos, análise de algoritmos e complexidade de computação, lógica e semântica de programas. E dentro da sub-área de matemática da computação, nós temos matemática simbólica, modelos analíticos e de simulação. Então, todas essas sub-áreas da computação são classificadas como ciências formais. As ciências formais estudam as ideias, independentemente de sua aplicação à natureza ou ao ser humano. O objeto de estudo dessas ciências está na forma, ou seja, nos processos puramente lógicos e matemáticos. Não quer dizer que exista uma aplicação. Muitas das vezes existe, sim, uma aplicação dos conhecimentos gerados, tanto em matemática da computação quanto em teoria da computação, mas não há essa obrigatoriedade. Você pode ter teorias que são geradas nessas áreas e não tenha uma aplicabilidade imediata. Pode-se levar anos para encontrar uma aplicabilidade de um conhecimento criado nessa área. Dentro das ciências empíricas, nós temos ciências, outras duas subclasses, que são as ciências naturais, ciências empíricas naturais e as ciências empíricas sociais. Então, dentro dessas duas sub-áreas de ciências empíricas, nós também temos sub-áreas da computação diferentes que podem ser classificadas conforme essas áreas. As ciências empíricas estudam o fenômeno que ocorre no mundo real e que, portanto, não são meramente formais. De forma obrigatória, falando em ciência empírica, deve-se fazer o uso de observações para fundamentar suas descobertas. Então, não é possível você formalizar algo dentro da ciência empírica que não possa ser observado. Uma ótima teoria criada em ciências formais, por exemplo, que não tem uma forma de aplicabilidade ou de observação, ela não vale nada em ciência empírica. Então, dentro das ciências empíricas, temos as ciências naturais e as ciências sociais. As ciências naturais estudam o universo em seus aspectos, que independem da existência ou da ação do ser humano, é apenas a observação do universo como um todo. E as ciências sociais estudam os aspectos das relações humanas, ou seja, da vida social dos indivíduos. Então, dentro de ciências empíricas, tem uma divisão bem clara entre aquilo que está focado no ser humano, nas relações humanas, que são as ciências sociais, e aquilo que está focado no universo, que são as ciências naturais. Dentro das sub-áreas da computação, nós temos ali, em metodologia e técnicas da computação, linguagens da programação e engenharia de software, que podem ser classificadas como ciências sociais. Estão dentro de ciências empíricas e sociais. E dentro de sistemas de computação, nós temos hardware, arquitetura de sistemas de computação, que são ciências naturais, ciências empíricas naturais. Ali, quando você está trabalhando com hardware, ou com a arquitetura de um sistema de computação, você não está preocupado com o usuário, com o ser humano que vai utilizar esse sistema. Você está preocupado apenas com a usabilidade daquele dispositivo, daquele hardware. Então, são ciências empíricas naturais. E lá, em linguagem de programação e engenharia de software, que vai lidar para atender diretamente o usuário, é, sim, classificado como ciências empíricas sociais, o que envolve a utilização de um sistema através de um ser humano. Muito bem. Outra classificação possível também são as ciências puras versus ciências aplicadas. São duas classificações que, dentro da sub-área da computação, coexistem também. As ciências puras estudam os conceitos básicos do conhecimento sem preocupação com a sua imediata aplicação. E a ciência pura pode ser empírica ou formal. O puro, neste caso, significa estar mais interessado nos fundamentos, nas leis que regem os fenômenos físicos ou as ideias. Então, dentro de ciência da computação, a gente pode ter áreas que são ciências puras ou ciências aplicadas. As ciências aplicadas, por outro lado, visam a realização de descobertas que possam ser imediatamente aplicadas em algum processo. A ciência aplicada, muitas vezes, é confundida com tecnologia. Mas não é porque a gente já viu lá no slide inicial que a tecnologia quer resolver o problema sem necessariamente entender o problema. E a ciência aplicada vai entender o problema para poder resolver algum problema. Então, dentro das sub-áreas da computação, nós temos teoria da computação, que pode ser ciência pura também. Algumas linhas, como linguagem formais e autômatos, pode ser pura e... ciência pura e formal. Pode ter essas duas classificações. Então, mais ou menos, essas duas áreas, tanto de matemática da computação como de teoria da computação, podem ser classificadas como ciência pura e ciência formal. E as outras áreas, como metodologia e técnicas da computação, processamento gráfico, sistemas de computação, podem ser classificadas como ciência aplicada. Então, aquele conhecimento que você vai gerar e ter uma aplicação imediata daquele conhecimento. Separando aí as áreas, sub-áreas da computação, conforme suas classificações. Existem ainda outras classificações que a computação pode ser colocada como ciência exata. Existem ciência exata e inexata. Ciência exata são aquelas cujos resultados são precisos, suas leis são altamente preditivas e previsíveis. Então, você tem gerado um resultado que ele é determinístico. Então, poucas áreas dentro da ciência da computação, casos muito raros, exceções muito raras dentro de ciência da computação, pode ser considerada uma ciência inexata. Nesse caso, seriam algoritmos genéticos, inteligência artificial, algumas poucas áreas ali. Algoritmos genéticos estão dentro de inteligência artificial, uma sub-área lá dentro. Então, poderia ser inexata, mas a grande área da computação é considerada ciência exata. As ciências também podem ser definidas como ciência hard ou soft. Então, a computação é uma ciência hard. São aquelas que usam um rigor científico em suas observações e experimentos e deduções. Então, você tem que ter um rigor na hora de produzir os seus experimentos, os seus trabalhos científicos. E também, a computação é considerada uma ciência nomotética. Estudam fenômenos que se repetem, que podem levar à descoberta de leis gerais que permitam fazer previsões. Existem as ciências nomotéticas e as ideográficas. Uma ciência ideográfica é aquela que você não consegue analisar repetições. Os fenômenos são únicos. Um exemplo é, por exemplo, história. História é um evento único, não tem repetição. E dentro da computação, você poderia ter a história da computação, que seria, então, ideográfica. Mas a grande área da computação é nomotética. Então, estuda fenômenos que se repetem e podem levar à descoberta de leis gerais que permitam fazer previsões. Então, essas são as classificações que a gente encontra dentro da computação e dentro das sub-áreas da computação. Podem divergir de uma ou outra. Essas três classificações abrangem toda a área da computação, mas as outras classificações, como puriaplicada e também como formal e empírica, podem variar dependendo da sub-área dentro da computação. E falando de sub-área dentro da computação, vamos agora para a nossa área de sistemas de informação. Dentro de ciências exatas da Terra, dentro de ciência da computação, dentro de metodologia e técnicas da computação, nós temos a nossa linha de trabalho, que é sistemas de informação. Sistemas de informação são estratégicos para organizações contemporâneas, pois automatizam os processos organizacionais, constituindo-se em uma vantagem competitiva, por possibilitar análise de cenários, apoio ao processo de decisão e definição e implementação de novas estratégias organizacionais. Então, o sistema de informação é muito importante, estratégico para o uso nas organizações. Contudo, a incorporação da tecnologia de informação nas organizações provoca o surgimento de novos problemas, o que demanda pesquisas voltadas para os aspectos conceituais e para a aplicação nos contextos organizacionais. Então, sistemas de informação é uma ciência empírica e aplicada, que está dentro da ciência da computação, que busca entender os aspectos conceituais para a aplicação nos contextos organizacionais da tecnologia, a aplicação da tecnologia nesse contexto. Então, o sistema de informação é baseado em um tripé de pessoas, organizações e tecnologias. As pesquisas em sistemas de informação combinam aspectos multidisciplinares que vêm da computação, da matemática, da ciência da informação, da administração e gestão e do comportamento organizacional. Então, nessa área de sistema de informação, ela não é apenas uma parte da ciência da computação, mas sim uma interseção da ciência da computação com a ciência da informação, com a matemática, com a administração, com outras áreas, que levam em consideração não só a tecnologia em si, mas a organização e as pessoas envolvidas neste processo. Existem grandes desafios de pesquisa em sistemas de informação. São definidos neste livro Os Grandes Desafios de Sistemas de Informação no Brasil. Esse foi um documento produzido pela Comissão Especial de Sistemas de Informação, que está ligada à Sociedade Brasileira de Computação. E esse documento norteia as pesquisas nos dez anos, de 2016 até 2026. Existem quatro grandes desafios, quatro grandes problemas em aberto na pesquisa em sistema de informação, os desafios, as linhas de pesquisa para se trabalhar. O primeiro deles é os sistemas de sistemas de informação. O segundo é sistemas de informação no mundo aberto. Terceiro, complexidade dos sistemas de informação. E quatro, a visão sociotécnica de sistemas de informação. Então, são as quatro grandes áreas de pesquisa e vamos ver cada uma delas. Sistemas de sistemas de informação, no mundo aberto, globalizado e conectado, os sistemas de informação não apenas suportam uma grande diversidade de domínios de aplicação, como negócio, saúde e resposta à crise, mas também executam várias tarefas e funcionalidades complexas. Sistemas de sistemas de informação são um típico específico de sistemas de sistemas que apresentam novos desafios para o desenvolvimento de sistemas de informação e da comunidade de pesquisa. O sistema de sistema de informação exibe todas as características de um sistema de sistema com uma forte natureza de negócios, uma forte natureza, uma forte linha para a empresa, para a organização, que é um dos tripés de sistemas de informação. São compostos por vários sistemas de informação e que combinam suas capacidades. O outro grande desafio de sistema de informação é sistema de informação no mundo aberto. O mundo é uma rede, o desafio é compreender sua dinâmica e propor, construir e compreender o impacto dos sistemas de informação para apoiá-la. Uma longa lista de aspectos deve ser considerada ao associar sistemas de informação ao mundo aberto e virtual. Isso inclui mobilidade, colaboração, capacitação, interoperabilidade, compartilhamento de conhecimentos, escalabilidade, transparência, privacidade, segurança, segurança, flexibilidade, valor, confiabilidade, diversidade, licenciamento e etc. Essa lista não se encerra, até o documento deixa em aberto, que essa lista não se encerra nas questões que têm que ser avaliadas quando você está falando de sistema de informação no mundo aberto. As novas tendências tecnológicas também devem ser levadas em consideração. dados abertos e vinculados, redes sociais, sistemas multiagentes, entre outras tendências tecnológicas que vão influenciar os sistemas de informação no mundo aberto. O mundo aberto é verdadeiro e necessário para diferentes domínios de aplicação, desde a prestação de serviço à inovação, incluindo o acesso da sociedade à informação e à participação, tanto no setor público quanto no setor privado. relacionamentos diferentes entre consumidores e fornecedores têm surgido. Qualquer um pode ser produtor nessa sociedade, nesse mundo aberto. Qualquer um pode ser consumidor. Então, é interessante essa questão dos sistemas de informação no mundo aberto que você tem em alguns paradigmas diferentes para se pensar na construção e os desafios que isso vai trazer. Novos ecossistemas surgem deste mundo conectado e novas abordagens para projetar e fornecer sistemas de informação para apoiar esse ecossistema são necessários, desafiando a legislação brasileira, o governo, a indústria, os processos de produção do mercado, o comportamento, a educação e a cultura das pessoas. Então, sistemas de informação no mundo aberto é um grande desafio, muito interessante da área de sistemas de informação. O terceiro grande desafio é a complexidade dos sistemas de informação. Os sistemas de informação atuais e futuros compreendem vários componentes. Esses componentes podem ser outros sistemas, um software que fala com outro software, um sistema que fala com outro sistema. Podem ser componentes também softwares, quando você está produzindo um sistema que vai integrar com algum software, ou sensores hospedados em diferentes plataformas computacionais. Então, devido à diversidade e quantidade de componentes, os sistemas de informação estão se tornando cada vez mais complexos. No contexto do sistema de informação, a troca de informação e a interação entre usuários frequentemente ocorre em ambientes heterogêneos. A interoperabilidade é um requisito fundamental na complexidade dos grandes sistemas de informação. Além disso, no que diz respeito à infraestrutura de tecnologia da informação para sistemas de informação, as plataformas virtuais de suporte e desenvolvimento estão mudando a forma como os clientes interagem com os dados e aplicativos. Então, a gente tem constante mudança e constante aumento da complexidade nos sistemas de informação. E, por fim, o último grande desafio de pesquisa em sistemas de informação é a visão sociotécnica de sistemas de informação. Os sistemas de informação não são apenas software ou pessoas que usam software. Eles são a integração total de pessoas e tecnologia e a multiplicidade de relacionamentos que surgem dessa interação. Os sistemas de informação não podem ser projetados, desenvolvidos, pesquisados, usados ou aprendidos sem abordagens consistentes para lidar com a complexidade do sistema sociotécnico que a nossa sociedade possui. Resolver efetivamente os problemas dos sistemas de informação significa desenvolver competências em pesquisa, educação e na comunidade profissional de sistema de informação para compreender plenamente o que é uma visão sociotécnica e aplicar de forma consistente métodos e práticas interdisciplinares para compreender e resolver os problemas do mundo real. Sempre pensando naquele tripé que o sistema de informação está baseado. Pessoas, tecnologia e organizações. E essa interdisciplinaridade vem de diversas áreas de conhecimento, da computação, da administração, gestão, da matemática e outras áreas. Então, isso foi uma visão geral sobre sistemas de informação, onde é que a gente está nesse guarda-chuva de ciência da computação, como ele é classificado como ciência. Então, nós temos sistemas de informação como uma ciência empírica e aplicada, é uma ciência exata, hard e nomotética. Então, essa é a classificação de sistemas de informação. Nossas referências são o livro Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação, o Aslawick, 2021. E, nesse slide, usamos o livro que é o Grande Desafio de Pesquisa em Sistemas de Informação no Brasil, 2016 e 2026, está disponível lá no site da SBC. Usamos aí algumas referências que é o site do Lattes, falando da árvore do conhecimento e de ciências da Terra. E também busca muita informação importante na Comissão Especial de Sistemas de Informação da Sociedade Brasileira de Computação. Esse link aqui é interessantíssimo, vale um acesso para a gente entender a Comissão Especial de Sistemas de Informação, ela que representa o sistema de informação dentro da Sociedade Brasileira de Computação. Ok? Então é isso. Abraços e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí